Quem for pegar a estrada nesse período de férias já pode ir preparando o voo, se prepara mesmo, porque já a partir da zero hora de amanhã os pedágios passam a ficar mais caros. E caros de verdade, o reajuste será, sabe de quanto? Quase 11%, pessoal. O reajuste de 10,72% já começa a ser aplicado nas praças de pedágio nessa sexta-feira. O valor das tarifas foi corrigido com base no IGPM e o índice geral de preços mercado. A atualização do valor estava prevista para ocorrer em julho deste ano, mas acabou sendo adiada pelo governador Rodrigo Garcia. Segundo o Artesp e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o aumento é previsto nos contratos de concessão. No interior paulista, a rodovia Washington Luiz é a mais afetada. A praça de Catiguá deixa de cobrar R$ 17,60 e começa a trabalhar com o novo valor, R$ 19,50. A praça em Araraquara vai operar com o valor mais caro da via, R$ 20,70. Um aumento que, infelizmente, mexe no bolso daquele que realmente precisa da rodovia para poder trabalhar, né? Mas este reajuste não afeta apenas quem está aqui pela região. Na verdade, acontece em todo o estado e vai a partir de agora pesar demais no bolso dos motoristas. Quem costuma sair de Rio Preto, por exemplo, lá até São Paulo, vai encontrar ao longo do trecho nove praças de pedágio. Essa viagem, ida e volta, vai ficar 17,6% mais cara. Essa viagem, ida e volta para um carro de passeio, por exemplo, sobe de R$ 189,40 para R$ 222,80. Sem contar o combustível, que fica ali na casa dos R$ 350,00. Para quem precisa encarar a estrada de caminhão, a despesa é muito maior. Só em Catiguá, o Elias deixou R$ 88,00. Como a cobrança é por eixo, o jeito foi suspender uma das rodas para diminuir os custos até a capital. Aumenta o pedágio, aumenta o combustível. Então, aumenta tudo. E o frete é aquele freitinho pequeno. Então, fica muito difícil com a gente. Mas não são apenas os motoristas e transportadores que vão sentir os impactos desse reajuste. Este economista explica que, a partir de agora, teremos o encarecimento de todos os produtos e serviços que dependem do transporte rodoviário. O índice superior a 10% acaba sendo bastante alto, visto que ele traz um impacto muito grande na cadeia toda. Esse impacto acaba afetando o frete e os fretes são parte da composição de custos do que vai parar na gôndola do supermercado, por exemplo. Então, o aumento desse montante acaba gerando uma pressão inflacionária lá na frente. Ou seja, um aumento de preço generalizado que não deve tardar a vir depois de que a gente tenha esse aumento nos pedágios.